Bom, é agradecer a Deus primeiramente, né, que está tendo essa oportunidade. Muito trabalho, muito esforço sendo recompensado, né, e eu acho isso o mérito de toda a equipe, né, conseguir fazer um bom desempenho lá atrás, eu estou dependendo de todo mundo também que está ali na minha frente. E Deus abençoe com os dois gols e só tenho a agradecer e aproveitar o momento. Muito se fala, né, que jogador às vezes precisa ganhar aquela confiança. Você acredita que aquele jogo lá contra o Cossiluz, lá em Goianica, você já fez uma grande apresentação, né? Serviu também para dar mais confiança para esse clássico, para você ter feito outra grande apresentação? Ah, com certeza, né, a gente faz um jogo com uma vitória, principalmente que eu fiz um gol ainda, a gente fez um pouco mais de confiança, né, mas a confiança também vem no dia ao dia com os treinos também. A gente vai só aproveitar agora nos jogos. E o ABC agora, né, depois terminou, né, vamos dizer, fase espetacular, essa é a primeira fase do campeonato. Pode igualar, agora muda a chave, tem Copa do Nordeste, jogo complicado aqui contra o Sampaio, qual a expectativa? A expectativa sempre é de vitória, né, a gente sempre entra para ganhar e o jogo que passou, passou, agora é focar no próximo adversário. E aqui, jogando dentro do Frasqueirão, a torcida, né, já se mostrou que é um diferencial a favor de vocês, o que esperar, né, da Frasqueira aqui, apoiando vocês contra o Sampaio? Esperar a Frasqueira lotada, né, como sempre, sempre apoiando e ajudando a gente, né, a conseguir a vitória. Tem se tornado, já são dois gols seguidos e aquela sua comemoração, você tem que estar fazendo um coraçãozinho, tem um motivo especial? Para minha namorada, né, pô, minha namorada, minha mãe, minha família, está todo mundo assistindo lá, para eles.